Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês como você pode saber quanto espaço de armazenamento tem livre no smartphone Samsung A15 5G. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção assistência do aparelho e aqui ele mostra mais detalhes do armazenamento. O meu smartphone tem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 96,5 GB disponível. Você pode selecionar essa opção armazenamento e aqui também ele vai falar mais alguns detalhes. Aqui ele fala quanto GB está sendo usado, no total de 128 GB está sendo usado 24 GB aqui no meu smartphone. E aqui você consegue ver mais informações sobre o armazenamento deste modelo. Veja também a playlist desse smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. E aí E aí Obrigado.